Promoções nessa sexta-feira aqui no supermercado Passarela, Passarela Direchim para você, minha amiga dona de casa, que está acompanhando a programação da TV Bom Dia. Você já sabe, toda sexta-feira é dia de oferta aqui na TV Bom Dia e promoções do supermercado Passarela, que tem sempre as melhores opções para você. E comigo para dar as ofertas aqui do Passarela Direchim, o nosso gerente aqui da unidade, Charles. Boa tarde, gerente. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo, temos o final de semana do Desafio da Economia, com várias ofertas em toda a loja. Olha, você que está aí em casa, está acompanhando para saber as ofertas, fica ligado a partir de agora, porque aqui no Passarela todo dia tem promoção, todo dia tem oferta. Gerente, quais são as primeiras ofertas de hoje? Vamos lá, então. As primeiras ofertas, nós temos o Leito e Longa Vida Aurora, por R$ 2,69. Temos também a Chocolatado Nescau, R$ 370,00, por R$ 5,29. Temos Sabão em Pau Homo Lavagem Perfeita, R$ 2,2, por R$ 24,90. Também temos Batata Palito Chef, R$ 2,00, por R$ 15,99. Olha, vale a pena você vir aqui para o supermercado Passarela, acompanhar as ofertas, as promoções que tem por aqui, viu? Porque tem muita novidade, seja na linha da Dega, no açougue, na padaria, ou até mesmo no hortifruti, que você está vendo aqui atrás da gente. Está movimentado, porque tem muita promoção e muita oferta, viu? Lembrando que o estacionamento aqui do Passarela é gratuito para você que vem aqui durante todo o final de semana, sempre com muitas promoções. Atenção, porque agora tem mais oferta aqui na sua tela. Para o gerente, quais são as ofertas de agora? Isso mesmo, como tu relatou, temos açougue, temos hortifruti, então algumas. Temos coxa e sobrecoxa sem dorso por R$ 7,49. Temos alcatra bovina sem osso por R$ 36,90. Também temos capa do colchão mole marfrigui por R$ 21,90. E pernil suíno com pele por R$ 10,99. E na linha de hortifruti, nós temos maçã fuge e laranja de umbigo por R$ 13,79 o quilo. Melão espanhol e batata inglesa R$ 2,49. E também temos ovos vermelhos 20 unidades por R$ 8,49. Olha, é muita promoção, porque aqui no Passarela todo dia tem oferta, todo dia tem promoção. Vale a pena você vir conferir. E no fim de semana tem muito mais promoção e oferta para você. Gerente, vamos lembrar a unidade aqui direitinho, horário de funcionamento, o pessoal que quer vir aqui. Isso mesmo, horário de funcionamento, então, de segunda a sábado, das 8h às 22h. E nos domingos, das 8h às 21h. Olha, vem para cá, vem para o Passarela, porque aqui tem sempre muita oferta. E conversa com o pessoal aqui, que você sempre vai encontrar a melhor opção naquilo que você precisa. Obrigado, gerente, e bom fim de semana. Obrigado, um abraço a todos, bom final de semana. Siga o Bom Dia nas redes sociais e também o supermercado Passarela, onde você acompanha todas as ofertas, todos os dias. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.